Todo o processo que está sendo conduzido pelo STF, pelo ministro Alexandre Moraes, ele já dá instrumentos para a gente avaliar o que aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, aconteceu tudo isso. Provavelmente muitos serão condenados. Todo mundo aguarda que sejam condenados. Mas e daí? Vamos continuar no mesmo status quo? O momento agora é de discutir a Estratégia Nacional de Defesa. É um documento que tem que ser aprovado pelo Congresso que dá diretriz para as Forças Armadas nos próximos anos. Esse documento, quando Jobim foi ministro, foi debatido amplamente na sociedade. Agora existe uma comissão de militares que está discutindo o documento que provavelmente, na hora que estiver pronto, vai encaminhar para o Congresso. Ponto. Está errado. Nós temos que fazer um debate amplo da Estratégia Nacional de Defesa. Então, se a gente não pensar assim, os militares continuam pensando nos militares. e o resto da sociedade brasileira fala tá bom, deixa os militares lá, não vamos se meter com eles. Está errado. Você gasta bilhões de reais em equipamentos militares? E com base em quê? Qual é a estratégia? Qual é a proposta? Onde vai chegar isso daí? Isso tem que ser aberto para o povo brasileiro.